A CIDADE NO BRASIL Parecia uma vila paraguaia, né? Tudo casas brancas, calhadas, assim, de cal, né? Com exceção de uma ou outra. O aeroporto, na época, ainda antes de eu casar, o batalhão era de um andar, era térreo e um andar. Os aviões vinham para descer, atrapalhavam. Então, o batalhão chegou a abaixar aquele primeiro andar, para os aviões poderem descer tranquilamente, né? Lembra a primeira vez que você foi nas cataratas? Fomos de carroça. E como que foi? Lembra? Ah, lembra. Não tinha estrada, né? Era uma aléia, assim, de Itacoaruçu. Tudo era mata. Só o Hotel das Cataratas existia. Era de madeira? Não, não. O de madeira tinha queimado. Já tinha. É, mas eles tentaram reconstruir e abandonaram o que que era lá o Hotel das Cataratas. Era uma estrebaria de cavalos, vacas não sei, mas cavalos eu sei o que era. Então, ela estava abandonada, totalmente abandonada o Hotel das Cataratas. Assim, quando começou, se construía, abandonaram. Ficamos assim. Aqui não dá para tomar banho, né, pai? Porque nós nadávamos no Rio Iguaçu, mas... Já era esse calor em Poca. Ah, sempre foi. Sempre foi calor? Eu acredito que, com o lago, talvez ficou mais abafado aqui. Mas era calor. Era calor. Vocês queriam pular nas cataratas? Não, a gente diz aqui, não dá para... Por causa das quedas, né? Então, falamos para o pai, o pai sempre lembrava. Lembrem o que vocês falaram. Cuidado, água. Aqui não é catarata. Porque nós fazíamos... Inclusive, fazíamos travessia de anado para o lago... Para o lado argentino. As primeiras vezes, o pai acompanhava com a canoa. Então, fomos até o Bertone. Também estava... Conheceu o Bertone? Nós fomos lá. Está tudo muito destruído também, já. Mas ainda tinha muita coisa do Bertone. Avenida Brasil era uma das principais, vamos dizer... Por modo de dizer, porque a mais importante e a mais usada era a Santos Dumont. Sabe por quê? Porque ela é plana. Não tinha a subida lá do Botafogo, nem aqui perto do Correio. Então, todos... Geralmente, todo mundo andava quando queria ir para o aeroporto. Táxi, na época que levava turistas para o aeroporto. Ia pela Santos Dumont. Porque era uma estadia bem mais acessível. Meu marido, quando nós casamos, ele já tinha um lote de 30 por 60. Esquina com o grupo Bartolomeu Mitri. Aí moramos na casa do João, quando ele era solteiro. Uma casa de madeira. Era uma casinha pequena que ele fez para ele, porque os pais dele moravam no sítio. E para ele vir a cavalo era muito distante, né? Os filhos iguaçuenses? Todos. Todos iguaçuenses, com a mesma parteira. Uma parteira paraguaia, senhora magnífica. Três filhos. Dona... Cândida. Então, ela morava do outro lado da rua, né? Se eu morava desse lado da Jorge de Chimufeng, ela morava do outro lado da Jorge de Chimufeng. Então, ela vinha todos os dias me visitar, me banhar, banhar o neném, até cair o ímbigo. Vamos lá, o nome dos filhos, por ordem de nascimento. Então, vamos dizer. É João, por causa que o pai era João, e ele nasceu justo na tarde de São João. João Samek. Não, é João Ler. Ler? L-E-C-H. Ler. Ler. É o nome, posso dizer assim, lendário polandês. Tem que Samek, não? E Samek é o sobrenome, né? O segundo era o Jorge. Jorge Miguel, o nome dos avós daí, né? Depois veio o Marcos Tadeu, que era o terceiro. Eu gostava muito de Tadeu, de Marcos. E a minha mãe, chama ele de Tadeu, é tão bonito Tadeu, mas Tadeu é em polonês, né? Em português é Tadeu. Então, eu digo, bom, não vou desfazer do gosto da minha mãe, Marcos Tadeu ficou. Ah, nós tínhamos um rádio de... a pilha, né? A gente escutava, mas era muito pouco para não gastar a pilha, porque era um trombolo pesado, grande, né? Era cara a pilha, né? Hein? Era cara a pilha? Sim, depois não tínhamos luz, era com a latinha. Geladeira era a querosene, depois quando já tinha mais coisas, né? Geladeira era a de... a querosene. Rádio a pilha, tudo uma vida bem primitiva, né? Mas aqui tinha muitos... não tantos, mas tinha bastantes alemães de origem, né? E eles achavam que o Hitler já estava tomando conta do Brasil, do mundo, do mundo. Não era só do Brasil, era do mundo. Então eles estavam sempre... a gente passava lá... na... quem vai pra... pra Porto Meira, na esquina, com o Misomo. Lá tinha um... tinha um armazém com... um armazém de lojas e boteco de pinga também, né? Os alemães se encontravam lá e... ai! E cavitavam já... viviam a vitória. A gente não sabe, né? Que isso acontecia aí. Viviam... viviam com a vitória do Brasil... dos alemães. E orgulhosos. Mas com orgulho, com ordinários, é. E... depois a... quando a guerra... quando Hitler perdeu, eles murcharam, tiveram que sair. Aí... o... o Getúlio Vargas... deu a lei que eles tinham que sair da fronteira... trezentos e poucos quilômetros. Não podiam ficar na fronteira. Inclusive, da... quando eu estava no grupo, acho que no segundo... segundo ano de grupo... descobriram na... na casa dos padres... que até hoje existe, lá no Colégio das Freiras... tem uma loja de... é... uma... uma livraria... nem sei o que que tem mais... Não é ali na matriz, ali? É... ao lado da matriz. Pertencia a igreja, a matriz... você sabe que tinha um padre chamado Martinho... Então, esse... esse padre alemão... Martinho... Grandão Martinho... Padre Martinho... Ele instalou uma estação... de... de rádio... poçante... que ele se comunicava com a Alemanha... tá? Naquela época. Ele achava que era um lugar, assim, muito... isolado e coisa... com bastante alemães... Você vê como eles são perigosos. Meu marido não... sempre dizia... você cuidando... de mim e dos filhos... o resto é um encarrego. Eu sempre fico muito... Do Iguaçu, você deveria ter... um toque de gentileza para com os turistas... aqui em Foz, né? Porque tem tanta gente de fora. É... Comentário! É... Amém.